A empresa paga o salário no dia 10, pode? Pergunta muito interessante e esta situação é muito comum de acontecer. O empregador pagar o salário dos seus funcionários no dia 10, por exemplo, o salário do mês de março pagará no dia 10 de abril. Esta atitude é incorreta, é ilegal. Já disse mais de uma oportunidade que o trabalhador deve receber o seu pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Logo, pagar o salário no dia 10 sempre é depois do quinto dia útil. Desta forma, a empresa paga sempre o salário do trabalhador em atraso. A justiça, inclusive, reconhece que o pagamento dos salários em atraso dá ao trabalhador o direito de receber uma indenização por danos morais, por conta do prejuízo de receber o seu pagamento em atraso. Afinal de contas, o trabalhador sofre o constrangimento de não conseguir pagar suas contas em dia, de ter que pagar juros para os seus fornecedores. Enfim, uma situação constrangedora. Desta forma, ao entrar com o processo na justiça, o trabalhador pode conseguir uma indenização do empregador. Diz aqui para mim, normalmente, em qual dia o patrão paga o seu salário.